O Brasil é uma democracia, os brasileiros vão às eleições este ano, mas antes vão à Copa do Mundo. Tudo parece simples, talvez. Para entender se tudo é simples, se nesse país as coisas são simples, o filósofo Denis Rosenfield está conosco aqui. Professor, bem-vindo. O Brasil é simples? Não, talvez. O Brasil, como se diz corriqueiramente, o Brasil não é um país para amador, né? Então não é simples. Não, realmente não é simples. Embora, do ponto de vista do conhecimento, a gente sempre deve fazer o exercício de tornar as coisas simples. Mas não é que o Brasil seja simples. É um país extremamente complicado do ponto de vista da sua realidade. Mas você coloca a questão em relação à Copa do Mundo. Eu gostaria, até aproveito o gancho, para começar por aí. Tem um fator que as pessoas não estão levando suficientemente em consideração nas diferentes pesquisas eleitorais, que consiste no seguinte. Nós temos um contingente de 30%, 40% que responde a toda pesquisa e bode pela data folha, não sabe e não respondeu, ou branco e nulo. Eu acho que esse é um fenômeno, claro, que sempre existe em qualquer eleição, mas eu acho que o fenômeno hoje no Brasil é um fenômeno localizado. Eu denominaria esse fenômeno localizado eleitores não políticos. Nas jornadas de junho do ano passado, ficou muito claro que esse pessoal decidiu vir às ruas. Então, há uma demanda por participação, mas há um não reconhecimento nos políticos. Claro que esse pessoal, num determinado momento, daqui até outubro, vai ter que se decidir. Esse processo de negação não... Ele não pode perdurar indefinidamente. Mas agora já mostra o seguinte, segundo tudo certo. Não falta mea culpa na cultura do brasileiro? E aí eu não estou colocando só nos políticos, estou colocando no cidadão também. Há sentimento de eu errei, eu preciso assumir meu erro e corrigir. Isso é um filósofo social e jurisconsulto, Gabriel Tartre, no século XIX na França. Ele dizia o seguinte, olha, as pessoas não agem por atos livres, digamos. Agem por imitação, pelo exemplo. Agora, o exemplo pode ser para o bem como pode ser para o mal. Se a pessoa está vendo todo o tempo que são os fraudadores que enriquecem, os bandidos que tiram vantagem, isso termina sendo um exemplo para a população. A própria presidente Dilma, por exemplo, o primeiro ano do mandato dela foi o ano de faxina. Eu que sou crítico do governo, eu elogiei a atitude dela porque eu achei aquilo altamente elogiado. Claro, depois retrocedeu e chamou os mesmos caras. Não aguentou o tranco, né? Não aguentou o tranco nem do seu partido, nem dos seus partidos coligados. Mas esse é o jogo, né? Se eu pegar os grandes movimentos brasileiros, que foram muito maiores, inclusive, do que as manifestações de junho de 2013, lá em 1984, o movimento pelas diretas, quando o país estava se abrindo novamente e recuperando sua democracia, as pessoas imaginavam, e eu me lembro, eu li texto sobre isso, quando ainda na faculdade, daqui a 20 anos esse país já está muito diferente, com a expectativa de muito melhor. Nós já temos 30 anos disso. O que demorou tanto nesse processo para o país não estar tão melhor, pelo menos no entender das pessoas? Ou o senhor acha que o país está muito melhor? Eu acho que o país está muito melhor. Eu costumo responder... De onde vem essa descrença das pessoas? Eu te digo, primeiro, deixa eu fazer uma observação preliminar. A situação do Brasil, me lembra uma frase do sérbio filósofo e economista Adam Smith. Ele dizia que a Inglaterra progride apesar do seu governo. É o caso brasileiro? Eu acho que é o caso brasileiro. O Brasil se tornou mal ou bem em sexta ou sétima potência do mundo. Queiramos ou não, podia estar melhor, mas seja ou sete. Os governos Lula e Dilma progrediram do ponto de vista da justiça social. Quer dizer, o Bolsa Família ter sido generalizado, aumentado em volume. Isso é um ganho do ponto de vista do país. Claro que deveria ter uma porta de saída, deveria ser reformulado. Mas são ganhos que devem ser reconhecidos. Estou te dando vários. Alguns dependeram do governo e outros se dependeram do governo. O Brasil cresceu porque se redemocratizou, porque conseguiu estabilizar a economia e porque começou a fazer distribuição social em alguma escala. E qual seria o próximo passo agora? E segundo, o quarto ponto que eu acho importante. Com todos os problemas, os contratos passaram a valer. Então esse é um problema, por exemplo. Isso já é um respeito institucional, né? Esse é um respeito institucional. Não existe país democrático que tenha se desenvolvido seriamente, que não tenha anteriormente passado pela validade da palavra. Para a gente encerrar essa entrevista, doutor José Fildo, o senhor acha que o Brasil tem problemas com o seu passado? A gente não fez as pazes com o passado? O regime militar terminou há 30 anos, mais de 30 anos. As pessoas vão continuar justificando a incompetência de hoje por acontecimentos de há 30 anos atrás? Querem investigar problemas no passado? Tortura, por exemplo? Mas que se investigue. Eu sou frangamente favorável. Agora, investigue-se também os que foram justiciados pela esquerda, entende? Agora, não é a tortura. E o cara aqui, o Lamarca, o tenente da Polícia Militar aqui em São Paulo, que teve o seu urcânio destroçado por coronhadas. Foi assim, né? Bom, isso não vai ser objeto de investigação nem de condenação. O cara vai ganhar uma medalhinha. Vai ganhar uma bolsa qualquer, a bolsa ditadura. Ou seja, então, o Brasil está confundindo o resgate histórico do seu passado, que eu acho que deve ter, investigar tudo. Isso é memória de um país. Isso é absolutamente central. Agora, rever a lei da anistia, bom, então a palavra não vale mais. Nós temos quebra de contrato. Então, Rosenfield, muito obrigado. Eu que agradeço. Denis Rosenfield, filósofo, conversou conosco aqui nessa série de entrevistas no portal da Fê Comércio. Até a próxima.